Música Aqui no Templo do Garcia, estivemos reunidos em uma noite como esta, seis vezes durante 2019 para orar pelo campo missionário, se envolver cada vez mais com a missão de Deus ofertar e principalmente ser renovado por Deus no nosso chamado Música Muito feliz em poder participar da última Vigília 2019 São 13 anos de Vigília Missionária Deus me dá a oportunidade de poder voltar a Blumenau e participar dessa atmosfera espiritual, dessa linda festa, dessa última Vigília Missionária Estamos encerrando agora a última Vigília Missionária 2019 Jesus batizou o Espírito Santo, houve muito renovo, houve uma explosão e bênçãos de poder e unção de Deus Estamos felizes por tudo aquilo que Deus tem feito no meio da sua igreja Um verdadeiro renovo Nós realmente estamos encerrando as Vigírias este ano com muitas vitórias e bênçãos de Deus Cheia, 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 cheia do Espírito Soso, queia, cheia, queia, cheia, queia Legenda Adriana Zanotto